Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, meu povo, hoje é quinta-feira e dia 30 de janeiro. É, dia 30 de janeiro. E eu resolvi passar um dia diferente hoje com as meninas. Vou levar as meninas num parque, vou passar no mercado, comprar algumas coisinhas pra gente fazer um piquenique lá com elas. E eu vou gravando tudinho pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha aí, tá bom? Pra me ajudar. E é isso. E vem comigo pro vídeo. Oi, gente! Chegamos. Hoje a gente veio aqui no Parque do Currupira trazer as crianças pra se divertir um pouquinho aqui. Né? Que aqui tem bastante coisa legal. Porém, hoje é quinta-feira e hoje não tá funcionando o trenzinho. Trenzinho é só de sábado e domingo. Então a gente vai ficar aqui um pouco, pras crianças brincarem um pouquinho, passar o dia, porque a gente só fica em casa com elas. Então a gente vai aproveitar um pouquinho aqui pra gente... Porque logo, logo volta as aulas, né, gente? Então tem que aproveitar um pouquinho com elas. Né? E aqui é muito gostoso, gente. Olha isso. É enorme. Enorme, 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 enorme. Chegar lá em cima eu vou mostrar pra vocês os quiosques. Bem legal que tem aqui. Tá bom? E é muito gostoso aqui, gente. Em dias de... Primeiro de maio, doze de outubro, assim... Isso aqui lota. Lota, gente. Vocês não têm noção. Lota de gente. Então, vou levar um por vocês conosco aí. Nesse passeio aqui um pouquinho com as meninas. Aqui em cima, ó. Música Tchau, 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 tchau. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vai. Linda. Ai, meu Deus. Lindeza. Gente, tá um barulho aqui porque o homem tá passando com o trator limpando. Mas aqui chama o Parque do Currupira. Aqui em Jundiaí. E ele tem um monte de quiosque, ó. Você pode estar fazendo churrasco. Tem já churrasqueiras aqui. Mesas, ó. Cada quiosquinho tem a mesinha e tem também a churrasqueira, né? Aí, se caso você vem e não der tempo você pegar um quiosque, porque às vezes lota mesmo aqui. Qualquer espaço que você tiver, que tiver sombra, você pode fazer churrasco aqui. Aqui é bem legal por isso. Né? E tem muito brinquedo pras crianças. Muito mesmo. Ó. Tem parquinho aqui. Tem parquinho lá embaixo. E vai indo, gente. É muito, muito, muito grande aqui mesmo. Muito legal. O homem tá passando com o trator ali que ele tá... Ele tá limpando. E... E é assim, gente. Muito legal. Muito bacana mesmo. O lugar aqui. Ótimo lugar pra aproveitar com a família, viu, gente? Ótimo lugar. E hoje tá vazio porque hoje é quinta-feira. A gente veio trazer as crianças, né? Tem um lugar aqui que anda de trenzinho. Porém, hoje não tá funcionando também. Então, é isso. Então, é isso. Parque só pra nós hoje, hein, crianças? Uhul! Uhul! Trouxe a rede. Não tinha lugar pra pendurar. A Rafa ainda caiu da rede. Grávida caindo da rede. É. Grávida caindo da rede. Mas Deus dá o livramento. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, gente. O bom daqui é isso, ó. Além de ter tudo isso, né? Além de ter tudo isso, né? Os quiosques pra você fazer churrasco, os parquinhos pras crianças, tudo. Ainda tem torneira. Ainda tem torneira, né? Porque se você precisar de água pra lavar alguma coisa... Tem bastante torneira espalhada aqui pelo parque. Bem legal, bem legal, gente. Vou aproveitar e beber a aguinha. Oi, gente. Já estou aqui dentro do carro. E a gente já decidiu ir embora. Porque o tempo deu uma fechada. Então, agora a gente vai levar as meninas ali pra comer alguma coisa. E a gente vai passar em um outro parque aí. Pra elas brincar mais um pouquinho. E esse vai ser o vídeo, gente. A gente tirou o dia mesmo pra aproveitar com as meninas. Porque logo, logo as aulas voltam, né? E aí já começa tudo, a correria tudo de novo, né? E aproveitando que hoje eu também estou tranquila lá no salão. Amanhã é sexta-feira. Amanhã eu tenho cliente. Hoje eu não tinha ninguém. Então, tirei o dia hoje pra gente aproveitar com as meninas aqui. E tá uma delícia, gente. Eu já tô, ó... Super suada, né? De andar aqui. E agora eu vou... Eu vim pegar o carro aqui. E elas foram descendo. Então, eu vou... Aí eu vou gravando pra vocês. A hora que a gente chegar lá no... No outro parque que eu quero... Que eu tô falando. Eu vou gravar pra vocês, tá bom? E aí Eu vou gravar pra vocês. E aí Tá bom? Tá vazio o parque. Parque do engordadouro. Hã? Olha o tempo. Fechado. Eita. O avião vem aqui. Olha lá. Tá vinhando. É, mãe. O avião. Não vai me abrir. Não vai me abrir com o avião. É vinhando. É, vai, vai. Mas o avião vai ir pra zona. Não vai ficar mais. olha aí olha aí olha aí que bonitinho o passo o passo o passo olha lá o patinho que é o que veio o patinho cada um patinho do bebê Não sei Olha um ali Tem um rasinho Gente, chegamos aqui no Parque do Engordadouro Uma delícia aqui, gente Muito calmo, muito tranquilo O pessoal usa muito aqui pra fazer caminhada Um lugar muito gostoso Saímos de lá do Curupira Viemos pra cá E tá um dia super tranquilo Tem até lugar aqui pra fazer exercício O pessoal anda, faz caminhada Bem gostoso Tem quadra, tem parquinho aqui também pras crianças Bem gostoso Vou virar aqui o celular e vou mostrar pra vocês Olha, gente Aqui o parquinho é mais com esses brinquedos, né? Mas as crianças estão brincando É madeira Escorregador também de madeira De frente com essa vista aqui, ó Maravilhosa Maravilhoso Muito gostoso aqui, viu, gente? É a segunda vez que eu venho aqui Já vim aqui com o esposo e as crianças uma vez E agora é a segunda vez que eu tô aqui com as meninas Aproveitando um pouquinho Andando um pouco Muito bom, né, gente? Ter um lugar pra gente Andar Pra gente esparecer Ter um lugar pra esparecer a cabeça, né, gente? Não tem nada melhor, né, ó Aninha tá ali brincando No balancinho Com essa vista maravilhosa Tem uma nuvem bem fechada aqui, gente Mamãe vai balançar você Mas tá gostoso, gente Ainda não tá Chuviscando aqui, não Balanço Balanço Claro Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, filha? Sim Sim Ai, meu Deus Que bonitinha Já tirou o chinelo, gente? É Essas crianças minhas Elas amam Pisar no chão mesmo, viu, gente? Não adianta E eu deixo bem à vontade mesmo Graças a Deus Elas têm bastante saúde Então Brinca à vontade mesmo Né, filha? Né Já tomaram suco Comeram salgadinho Daqui a pouco a gente vai almoçar Esse é um excelente lugar Pra poder Esparecer a cabeça Refletir Pensar Colocar as ideias, né? No lugar Ai, que lugar maravilhoso, gente Gente, olha isso Eu não tinha visto Aqui tem a casa dos patinhos Olha Que belezinha Olha os patinhos Novinhos Que lindos Ai, gente Eu amo isso Meu Deus, olha Ai, quando eles crescem Por aqui Ai, por enquanto Eles ficam presos aqui Porque eles são muito novinhos Muito novinhos mesmo Ai, depois que eles crescem Ai, eles começam a poder Explorar tudo isso, né? Olha isso Olha que bonitinho Lindos Gente, demos uma paradinha aqui No rancho do Mineiro Pra dar almoço pras meninas Comer também Comidinha na lenha, olha Bem gostoso E caiu um pé d'água, gente Bem na hora que a gente chegou aqui Caiu uma chuva Meu Deus do céu Mas é bem gostoso Gente, aqui é uma delícia, ó Que chama o Rancho do Mineiro E aqui próximo da Frederico Zanã É tudo a lenha Uma delícia Muito bom Um lugar muito agradável Oi, gente Hoje já é outro dia E eu vim finalizar aqui o vídeo Bem gripada mesmo Mas eu tinha que finalizar aqui pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse dia, né? A gente tirou o dia pra passear com as meninas No parque, né? No Corrupira Depois a gente foi no parque do Engordadouro E foi muito bom Foi um dia muito gostoso Depois que a gente almoçou Caiu um pé d'água, gente A gente pegou E veio embora E graças a Deus E graças a Deus foi um dia maravilhoso A noite fui pro culto E tô bem gripada Tô com a sinusite um pouco atacada Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal Pra continuar nos acompanhando por aqui Tá bom? E me segue também lá nas redes sociais Que é Vivian Rodrigues, tá? No Instagram e no Facebook também Tá bom? Beijos Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Se Deus quiser Tchau